Agora vamos alongar os ombros da Júlia, então colocamos um braço, isso, bem apontadinho e a outra mão, pressiona a articulação do cotovelo, inspira e quando pressiona deitamos o ar fora, isso mesmo, puxar um bocadinho mais e ficamos na posição 20 segundos. Tentamos alinhar as costas e isso mesmo, relaxar o pescoço e ficar, está ótimo, voltamos a fazer do outro lado agora, isso mesmo, relaxa esta mãozinha, pressiona a articulação, inspira e pressionou e deita o ar fora.